Hello, hello, quarto ano, how are you? I'm fine, thank you. Good afternoon. Hoje no Zoom eu corrigi a atividade avaliativa com os alunos, tá? Eu estou com alguns problemas no Zoom desde ontem, técnicos, tentando solucionar da melhor maneira possível. Se for necessário chamar algum técnico, eu vou chamar, mas no fim de semana, ok? Porque senão eu fico sem a máquina, ok? Come on, let's go. Look at this video and answer some questions. Nós vimos um vídeo das abóboras, que era somente para relembrar o verbo to can. To can, tá? I can, eu posso, eu consigo. I can't, eu não posso, eu não consigo, tá? What, what can she do? O que ela pode fazer? Qual é a pessoa do verbo to be que aparece aqui? She, tá? She, ela. She. Então a minha resposta automaticamente, ela tem que ter she. What can she do? She can, she can, drive a car, dirigir um carro? No. She can read a book, ler um livro? No. He, eu não posso usar, porque he é ele. Então eu vou pular essas duas opções. E a última é a resposta correta. Correct answer. She can cook a soul. Ela pode cozinhar uma sopa. To, what can he do? Agora eu estou perguntando about he, he, ele. O que ele pode fazer? Bom, a figura mostra que ele pode jogar tênis. He can play tênis. Tá? Eu não posso usar she, porque she é ela. E na figura eu tenho um homem. He can play football? No. No. Ele não está jogando futebol. Ele está jogando tênis. He can play tênis. Olha só. He can't. Aqui eu coloquei na negativa. Ele não pode jogar tênis. Claro que ele pode. Look at the picture. Ele pode, ele consegue. Ele é um jogador de tênis. He can play tênis. Correct answer. Three. And now, what can she do? O que ela pode fazer? What can she do? A resposta correta. She can. She can. O que ela está fazendo? Dance. She can dance. Ela pode dançar. E alguns alunos colocaram balé. Eles colocaram outros complementos aqui. E aí eu analisei particularmente cada resposta. Ok? Four. About clothes. Camiseta. T-shirt. Blusa. Blouse. Vestido. Dress. Casaco. Coat. Saia. Skirt. Skirt. Meias. Socks. Ok? Clothes. Five. What's he doing? What's he doing? Bom, agora apareceu o ing. Tá? Doing. Present and containers. Que é o que ele está fazendo agora. É uma ação que ele está realizando neste exato momento. A figura mostra ele colocando os sapatos. Tá? Shoes. Ok? Aí eu fiz uma coisa aqui, olha. Shoes. 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 Socks. Socks são meias. Então, eu já elimino essa resposta. Porque ele não está colocando as meias. E aí, eu preciso observar o verbo to be, que está na minha pergunta. What is he? Qual a pessoa que está praticando a ação? He. He is. Porque eu não posso usar he are. Tá? He. He is. He is putting his shoes. Ele está colocando os sapatos dele. Eu não posso colocar yeah. Porque a yeah sou eu. Eu estou colocando os meus sapatos. Também não posso usar they are. Porque são eles estão colocando os sapatos deles. E só tem uma pessoa na figura. Também não posso usar she. Porque she é ela. Tá? E eu não tenho uma garota. Tá? Eu tenho um homem. He. He is putting his shoes. Ele está colocando os sapatos dele. And here. What are they doing? Eu estou perguntando about they. They. O que eles ou elas. Porque só mostra os pezinhos. What are they doing? O que eles estão fazendo agora? Ou o que elas estão fazendo agora? They. Is. They are. They is. They are. They is. They is. They are. They are. They are. They are. They are. putting. Putting. E aí? Qual é o pronome que eu uso para they? They are. A resposta correta é essa daqui. Are. They are. They are putting their trainees. They are putting their trainers. Eles estão colocando os tênis deles ou elas estão colocando os tênis delas. Se você olhasse aqui na resposta, na pergunta, na questão anterior, você iria verificar que para they, they, ó, they, ó, they, eu uso o ar. Isso aqui é a abreviação de they are. They are. Tá? Quando é they, eu uso they are. Então, me ajudava na resposta do exercício. Prestem atenção, pay attention, porque nós estudamos que cada pessoa do verbo to be tem o seu pronome. I, my, they, their, she, her, he, his. Ok? Cada pessoa tem o seu pronome. E o they usa they are. Então, aqui, a resposta correta é essa daqui, ó. Are they are. Tá? Não pode ser his. Não pode ser his, porque é they are. Tá? Não posso usar her, porque her eu uso para she, que é o tênis dela. E eu não posso usar his, porque his eu uso para he, que é o tênis dele. Aqui nós assistimos o vídeo do Mr. Bean. E no começo do vídeo, ele aparece assistindo TV, vendo o mágico. Tá? Como que é o verbo assistir em inglês? Watch. Ok? Mr. Bean. Quando eu falo sobre Mr. Bean, about Mr. Bean, e eu substituo por uma pessoa do verbo to be, eu uso he. Mr. Bean é ele. He. Então, he is, he are. He is. Tá? He is. E o verbo watching, he is, o watching TV. Ele está assistindo a televisão at home, em casa. Não posso colocar he is singing, porque ele não está cantando a TV. Não posso colocar are, porque he, eu sempre uso is. Tá? Aqui também, are, no. E também driving, é dirigindo a TV. E cozinhando. He is cooking, ele está cozinhando a TV, no. Então, he is watching TV at home. Mr. Bean, he is, his car. Bom, se eu estou falando sobre carro, tá? No comeio do vídeo, ele dirige o carro dele. Tá? Qual é o verbo dirigir? Driving. Então, he is driving. His car. Mr. Bean está dirigindo o carro dele. Swimming. No. Nadando no carro. No. Dancing. Dançando no carro. Playing. Jogando ou brincando no carro. Tá? E não pode ser are, porque é he. Tá? He is. He is. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. São todas as pessoas do verbo to be. Nine. Is he playing the piano? Yes. He is. Sim, ele está. Ele está tocando piano. Sim, ele está. Se na minha pergunta apareceu he, que é ele, porque eu tenho um garoto, a boy, a minha resposta permanece com he. Não posso usar she, não posso usar day, não posso usar I, e aqui, ele está, que é afirmativa. Sim, ele está tocando piano. E por último, is she riding a bike? A bike? No. Horse. Ela não está andando de bicicleta, ela está andando num cavalo. Tá? Beautiful horse. Quem é a pessoa do verbo to be, da ação? Então, is she riding a bike? No. She isn't. Porque o is, na negativa, ele vira isn't. No, she isn't. Não, ela não está. Essas são as respostas curtas. Tá bom? Bom, amanhã nós vamos começar os nossos conteúdos do quarto bimestre. Tomorrow. Thank you for all. God bless you. Bye bye, class.